A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo à galeria da Fazbear Deterimentos Pelo jeito, é você que vem sacar conosco esse final de semana Antes que a gente comece o tour, eu preciso apresentar os personagens que fazem parte da história da empresa Ah, uma coisa que eu preciso dizer A Fazbear não se responsabiliza por danos a propriedades ou pessoas Mas não se preocupe, é só uma dessas cláusulas contratuais, nada realmente acontece Bom, começando pelas relíquias da Fazbear Nem sempre estiveram nas melhores condições, mas são bem importantes Ah, e é bom avisar, os animatrônicos tendem a vagar por aí um pouco Lembre-se, o coelho azul é bonitinho, sabe? Mas o amarelo... Nem tanto Enfim, não se preocupe com um monte de peças no canto As crianças gostam de brincar, de montar e desmontar Ah, e se encontrar uma caixa de música, coloca pra tocar um pouco É uma boa ideia Se quiserem alugar animatrônicos para festas Temos alguns que fazem bem um trabalho Só louco o fim e deixem as crianças sozinhas com eles E se a gente estiver por lá na noite, fale baixo Por último, temos as atrações do novo Pizza Plex A banda de mascotes é bem boa Os novos russos fazem sucesso com a molecada Enquanto a gente dá creche, as coisas ocorrem muito bem Desde que as luzes estejam acesas É, no entanto, eu devo adverti-lo Há amores de que alguém está fazendo umas piadas de mau gosto Com uma cabeça de um coelho por aí Lembre-se A Fazbear Deterimento se empenha em trazer diversão à família E acima de tudo, segurança